Olá pessoal, Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária quinta em litoral sul de São Paulo. Pessoal, Jardim Soarão lá do praia, 200 metros aqui da praia do Soarão, gente, casa bem localizada. Tamanho do terreno, 275 metros de terreno, 67 metros de área construída. Rua já tem rede de esgoto Sabesp, rua já pavimentada, calçada cimentada. Esse muro aqui, pessoal, é o muro da casa. Sabesp, eletro, tudo padrão novo, faz tudo pro lado de fora, não tem necessidade de entrar aqui, pessoal, dentro do imóvel, tá? Casa 2 dormitórios, sendo uma suíte. Legal, a proprietária, gente, ela é uma casa alta do nível da rua. Posição da casa aqui, ó, 200 metros é o mar, tá, gente? Rua muito boa, casas boas, sossego, paz, tranquilidade, é aqui, viu, gente? Detalhe, a laje, pessoal, o forro, madeiramento à parte de cima, a proprietária lavou, limpou, deu um belo do serviço aqui, tá, gente? A gente tem uma visita, vem conhecer, gostando, pessoal, aceita financiamento bancário legal, imóvel tá tudo regularizado pra financiamento bancário. Pagamento à vista, manda uma proposta, passamos pra aproveitar, vai analisar, tá, gente? Garagem aí pra 2K aqui na parte da frente, mas cabe até o finalzão lá, você consegue colocar carro também, tá bom? Carros, né? Pessoal, tá aí, ó, a parte de trás tem um espaço muito bom, tem uma árvore aqui no quintal, tem espaço atrás. E olha que gostoso que você tem aqui, gente. Bem localizado, Jardim Soarão, praias aí, pessoal, tudo praias próprias, pra banho, praia boa, tá? Fica até o fim, vou dar uma volta aqui no comércio, sair um pouquinho aqui pra vocês terem uma ideia. Piso que vocês estão vendo aí, pessoal, é o piso todinho, é o mesmo piso a casa toda, né? Porta aqui em madeira. Janela também, pessoal, em madeira. Tá aí a sala. Gostoso, bem aconchegante, tá? Escritura, aceita financiamento bancário, como eu falei. Tá aí, ó, a parte da frente aqui, né? Gostei da rua aqui, gostei do lugar. Gente, 200 metros é o mar, viu? Região muito boa aqui, ó. Aqui, pessoal, vai dar o KM aí 319 aí. A AD Mais Imóveis tá no KM 320 aqui, né? Essa daqui, pessoal, 319. Aqui você tem uma área de luz, tem essa porta aqui, pessoal, que você fechou, ó. Só pra vocês terem uma ideia aqui. Tá até uma rede aqui gostosa, ó. Tudo laje, ventilador de teto, parte elétrica é tudo nova. O proprietário aí trocou todinha a parte elétrica, tá? Fez um investimento. Então, aqui, ó, você tem essa área de luz. Esses dois vitro, pessoal, é um do banheiro social e o outro da suíte, tá? Tem essa parte aqui, ó, que é pra correr ar, né? Agora, eu vou mostrar aqui o dormitório. Pessoal, gostou? Agenda uma visita, sei que não é inscrito. Se inscreva, compartilhe, comente. Casa super bem localizada. Vou mostrar aqui o trenzinho, o bondinho, dando volta aqui. Mostra um pouquinho a praia. Aqui você tem o banheiro social. Um piso aí até o teto. Um revestimento muito bonito, viu? Aqui, pessoal, se você quiser colocar o box, a manhã de vidro tá fácil aqui. Vitro aqui em alumínio, eu mostrei pro lado de fora lá, né? Olha que piso bonito, gente. Bem conservado, viu? Banheiro bom também, tá? Tá aí o banheiro pra quem tá na sala, na cozinha, né? Corredor bem clarinho também. Isso que não tá só no dia de hoje, tá? Hoje é sexta-feira, 24 de 5 de 2024. Aí o Alex da Demais Imóveis. Aqui, pessoal, você tem a suíte. Tá vendo como a claridade pega bem, gente, ó? Aqui você, pessoal, deixou espaço aqui. Se você quiser fazer aquele armário guarda-roupa de jovenaria, você fecha aqui, ó. Tem a... Ó, ventilador de teto funcionando. Janela aqui, pessoal, e madeira. E olha gostoso, gente, o que você tem aqui, ó. Dá uma olhadinha. Muito bom, né, pessoal? Tem um verde aí, que eu vou mostrar já pra vocês. Tá aqui, ó, o banheiro aqui, ó, da suíte. Bonito o revestimento, bem colocado, bem... Bem conservado, né? Tá aqui o Vitor, que é do outro lado, né? Muito bom, pessoal. Perto do centro aqui também, perto aqui da igreja católica. Bem... O que eu vou passar aqui também, né? E aqui você tem o segundo dormitório. Também desse lá, ventilador de teto funcionando. Tudo leio, tudo novinho, viu? Aqui é pro corredor. A janela de madeira bem grande, ó. Olha que janela grandona de madeira aqui. Tá vendo, pessoal? Aquela parte aqui, ó. Essa parte aqui você faz... Ó, o corredor, né? Vou mostrar a parte de trás. Tem aqui a cozinha também. A cozinha também aqui, ó, é junto com a lavanderia. Tudo e laje, tá? Casa bem ventilada, bem fresquinha também, tá? Tá aí, pessoal. Pia de inox, duas cubas. Janela aqui, ó, vitro em alumínio. Revestimento aqui na cozinha até o teto. Bem conservado. E aqui a gente tem a lavanderia. Tem o tanque. Espaço pra máquina, né? Uma porta aqui em madeira com chave tetra. E aqui você tá no corredor. Aqui, ó. Tem uma textura, né? E olha o espaço gostoso aqui atrás, ó. Tá aí a ducha pra quem vem da praia. No verão, quem quer tomar um banho aqui, ó. Olha aí, pessoal, que árvore. Olha o tamanho, ó. Coisa linda, hein? Tá vendo o sol? O sol tá querendo sair aí. Ah, legal. Vou mostrar um detalhe aqui. Olha aí, gente, ó. Espaço bom, ó. Pra você fazer uma área gourmet, fazer uma piscina, quiser fazer uma edícula, né? Você tem todo esse espaço aqui, pessoal. Eu redondei 200 metros do mar. Bem localizado. É a região maravilhosa. Rua muito bonita. Bem conservada, tá? É só agendar uma visita. Se tiver ocupado, insiste. Manda mensagem. Aceita financiamento bancário. 70 mil reais. Um pouquinho mais, né? Hoje é 30% de entrada. 100, 105 mil reais. Você já consegue comprar esse imóvel aqui com financiamento bancário, tá? Uma relação boa aí com o banco, pessoal. Vale a pena, tá bom? Ó, vou mostrar aqui a parte da frente. Você tem espaço aqui, gente, ó. Pra fazer uma piscina amanhã e depois. Ó, frente. Tudo com portão, portão social. Tá bom, pessoal? Eu vou guardar vocês aqui. Obrigado e até o próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri It's getting hard to talk to you And I'm the only one who speaks It's all the things you never show There are the things I want to know Secret style in your heart so slow But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Here we go Turning all the wrongs into rights Here we go You can take me there too You can take me there too Oh This life is all we know This life is all we know Oh I can't stay If you can't let it go I never really know what's going on And even when you're next to me I feel like you were gone It's all the things you never showed There are the things I want to know Secret stars in your heart so slow But if you don't want to tell me now I guess I'll never know But if you don't want to tell me now I guess I'll never know But if you don't want to tell me now